Então é o seguinte, quem precisa realizar alguma transação bancária exclusivamente nas agências deve se apressar. Segunda e terça-feira da semana que vem os bancos não abrirão suas portas. O feriado de carnaval só terminará a partir das 11 horas da próxima quarta-feira. Como nos informa a repórter Gislaine Vidal. Gislaine. Bom, com o período de carnaval a gente vai saber agora como vão funcionar as agências bancárias. Em especial a Caixa, que é quando a gente conversa com o superintendente José Mercanizio, vai explicar como vai funcionar isso. Em específico a Caixa, os horários dos bancos funcionam todos da mesma forma. Mas vocês já estão se preparando para esse período de festas também. Particularmente no caso da Caixa, nós ficaremos fechados na segunda e na terça e estamos programando a questão do abastecimento, do autoatendimento nesse feriado prolongado. Nós oferecemos alternativas como a nossa rede de lotéricos, os correspondentes bancários, o nosso internet bank e toda a rede de autoatendimento para que o nosso cliente não tenha problema durante esse período prolongado de ausência de funcionamento dos bancos. Para a gente pontuar, não funciona na segunda e na terça e volta quando? Pois é, segunda e terça é fechado e a gente retorna na quarta-feira a partir das 11h e com funcionamento até as 14h. Quem não puder utilizar o serviço no sábado na nossa rede de lotéria, que nós oferecemos também a partir da quarta-feira às 11h, as contas vencidas nesse período poderão ser pagas normalmente, sem nenhum prejuízo para os nossos clientes. Só para reforçar também, Josemir, que nós estamos na quarta-feira, as pessoas ainda têm um tempinho para se programar nessa questão de serviços bancários, né? É, dá para planejar bastante aí, verificar suas contas vencidas durante a semana e a partir das convencimentos segunda e terça poderão ser pagas normalmente a partir da quarta-feira. Obrigada pelas informações. Só relembrando mais uma vez, na segunda e na terça não haverá expediente, só volta na quarta a partir das 11h da manhã. Joseline Vidal, para o Gazeta Alerta.